Policiais militares em Uberlândia salvaram um senhor de 70 anos que teve o seu carro arrastado pela força de uma enxurrada durante uma tempestade que caiu na cidade na semana passada, na tarde de quarta-feira. As imagens foram divulgadas neste último fim de semana. A gente foi interceptado por oradores que relataram que tinha um senhor dentro de um veículo devido a forte chuva que teve, o seu carro ficou preso na água e não conseguiria sair. Pode ver que tem uma ponte lá, tinha muita água e o senhor ficou correndo risco de vida dentro do veículo. Com a utilização de um caminhão, os policiais foram rápidos na intervenção e no resgate do motorista preso e em risco. pela avenida Joaquim Leal de Camargo, no bairro Chácaras Tubalina. A gente viu um caminhão passando, a gente pegou o caminhão, conseguimos entrar no caminhão, fomos até o senhor lá, o senhor salvou, graças a Deus, a esses senhores e nosso senhor apareceu também. A gente conseguiu tirar ele do veículo, ele estava bastante nervoso, estava em estado de choque, não conseguia sair, a gente desceu do caminhão, pegou ele dentro do veículo, colocou no caminhão e conseguiu resgatar ele seguro, sem ferimento, com vida. Senhor Paulo Caetano agradeceu aos militares. Eu fui pego surpreso, uma vez no carro, não tinha como sair e aí o senhor me salvou, graças a eles eu estou salvo.